Pessoal, assiste o vídeo, presta bem atenção que tem uma KVip escondida em alguns segundos do vídeo, então presta atenção E aí jovens, sejam bem-vindos para mais um vídeo, eu sou o Estroide Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva Se você já é inscrito, deixa seu like, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo Que o YouTube vai entender que você curte meus vídeos E hoje eu vou divulgar mais um servidor E é o seguinte pessoal, vai sair um sorteio de uma KVip aí no vídeo Qualquer segundo do vídeo pode estar aparecendo a K Então fique esperto, olha para todos os cantinhos do vídeo que eu vou pôr bem rápido Beleza pessoal, vou mostrar para vocês os servidores Bom, eu pedi minha tag youtuber que está no chat, ela aparece somente no chat E também eu pedi, o chat acabou de ser limpo 200k para me mostrar o sistema para vocês Beleza, primeiramente vocês dão o comando barro arp O primeiro arp que eu vou é a mina para me mostrar para vocês o quanto é foda essa mina Aí galera, você está mineirando lá de boa e você ganha fragmento O que eu faço com fragmento, Paulo? É simples, você ganha esse aqui, vou mostrar para vocês Barras, Paulo Bom galera, vocês dão barra e spawn Aí com os fragmentos você desce essa escadinha aqui E tem o Vileja que você pode trocar seus fragmentos por itens P4 E mano, só mineirando você vai ter ITP4 Pensa bem, cara, se não é up esse bagulho Tá, eu posso comprar isso, isso Mano, eu posso comprar tudo que eu quiser, mas não vou comprar agora Beleza, tem o sistema de aposta que eu vou mostrar para vocês Vocês que gostam de cassino Bom galera, aprendi a apostar é o seguinte Vocês cliquem em apostar 50 mil E clica em apostar, beleza Se sair a cor que eu escolhi, que eu nem lembro qual que foi mais Qual que foi a minha cor, não sei Só sei que aí, ela aparece aqui E eu perdi Eu perdi 50 mil fazendo bidiotice Tá bom, tá bom Você pode apostar outras vezes também Eu vou apostar na cor vermelha Vou apostar 100 mil na cor vermelha Vou zerar meu dinheiro Agora só tem os 50 mil Apostei no vermelho, vamos ver Uou, vermelho pessoal Meu dinheiro duplicou E eu vou apostar no vermelho de novo que me deu sorte Só que dessa vez eu vou apostar todo meu dinheiro no vermelho Todo Beleza, tô apostando 250 mil Mano, eu fali Tô com zero de dinheiro Beleza, eu vou pôr minha plot agora Na minha plot tem nada Mas eu tenho esses spawners aqui Se quiser eu dou pra vocês Tem esse, tem esse, tem esse E tem esse, mano Escolhe o spawner que você quiser E que você leva pra casa Tretem entre vocês Também tem as armaduras que tá junto Eu não sei porquê Mas você pode separar elas assim Você separa e mano Eu dou pra vocês se vocês quiserem, beleza Vou dar só os itens, tá nada demais E bom pessoal, esse é o 100 mil Espero que vocês curtam Entra nesse servidor que tá muito foda Sério, mano Ó, ó, ó Deixa o seu like, mano Porque valeu a pena Esse servidor é muito foda Então entra aí pessoal Espero vocês Um abraço a todos Falou e fui Tchau, tchau 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 Tchau, tchau